Gente, bom aqui, pessoal. Garotos Brutus e Július Cree. Imagine. Dois meses atrás estavam lá no NXT. E essa noite poderão se tornar campeões das duplas do Royce McDowell. Enquanto isso, o nosso querido Kofi Noel aí distribuindo o brinquedo menos para os representadores. Viu, Roberto? Não adianta pedir. Você não se comportou. Que fodeu, velho. Esse Kofi Kings aí. Alguém tem que parar esse Papai Noel. Como parar? E a alegria do Natal, a criançada vibrando. Muito bem. Olha aí que estão fazendo. Mas o Giovanni Veinti Ludwig Kaiser. Dizem ser o Otis, o Papai Noel, o Brunson Reilly, que combina mais. Vem com o Kofi Kings. Que covardia, que covardia. Esse Ludwig, não aguenta esse cara. Foi fazer gracinha o Kofi Kings. Foi dar um pedaço de carvão ali de Natal. Tá aí, ó. Dizem ter dado um limão para esse cara. Giovanni Veinti, italiano. É, mas o Kofi tem amigos. Lá vem Jey. Usso. Já parte para cima do Giovanni, acertando o Ludwig. Está encarando os dois, o Jey Usso. Cada golpe do Jey, pessoal. E, e, e. Para cima dos dois. Chamando para a briga. Levantou ali o Kofi Noel. O que que já se viu batendo o bom velhinho? Querendo combate, Jey Usso. Nós só queremos viver em paz.